Sou Consuelo Oliveira, pediatra, membro da Sociedade Paraense Pediatria e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, uma instituição de referência em doenças tropicais. Hoje vamos conversar um pouco sobre as viroses dessa fase que nós estamos vivenciando, que é o verão paraense. Iniciamos chamando a atenção para um quadro muito comum em criança que é a diarreia aguda. Esse quadro diarreico se caracteriza por fezes líquidas, muitas vezes com aumento importante do número de vezes que a criança evacua e que pode, por essas perdas, levar à desidratação, que é o que nós mais tememos pelas complicações. Então é oportuno lembrar que devemos incentivar o aumento de líquido nessa fase de um calor bem importante que nós estamos vivenciando e o cuidado redobrado na ingestão de líquidos da nossa criança, que seria água, água de coco e suco de frutas. As principais causas desse quadro seriam os vírus, no caso os rotavírus, e também a contaminação por bactérias, por ingestão de água e alimentos contaminados. É importante dar uma boa notícia que nós já temos, desde 2016, a vacina contra esses vírus que reconhecemos como a cólera da criança pela grande gravidade dessa diarreia e que o Brasil, desde esse ano então, já dispõe no calendário básico da criança e, por isso, é importante ficar vigiando se a criança tem as duas doses recomendadas. Na questão das bactérias, é muito oportuno lembrar, além do cuidado com a água, que deve ser sempre uma água confiável em termos de fonte, a água fervida e filtrada, lembrar dos alimentos. Muitas vezes, em áreas como praia, tem-se muito acesso a alimentos duvidosos da sua preparação. Uma chamada importante, um alerta, seria o uso de medicamentos, que, em geral, nós devemos sempre obedecer o uso sobre uma orientação médica. Uma outra doença, um outro agravo que vem nos preocupando muito é a dengue, que no Sudeste, especialmente São Paulo, vem tendo notificação de muitos casos de dengue. Aqui no Pará, nós já estamos observando o aumento de número de casos e este período agora de sol, de muito calor, apesar dos poucos reservatórios de água, é período também de uma grande transmissão de dengue. É importante lembrar que, em criança, pode se manifestar muito diferente, como no adulto, e quanto menor essa criança, abaixo de 5 anos, a febre pode ser o único sintoma presente. Então, com este alerta, o cuidado é, diante de um quadro febril, não prolongar uma avaliação médica para realmente definir o cuidado e as orientações para aquela criança. A maior orientação seria a hidratação, seria aumentar a ingesta de líquidos. E também um outro agravo que vem preocupando o cenário brasileiro é o sarampo, uma doença já eliminada, já por nós, festejado nas Américas, como fora da Rota do Sarampo. E, infelizmente, agora, em 2018, 2019, nós temos agora um número expressivo com o Pará, sendo o segundo estado brasileiro, só suplantado por São Paulo, o aumento expressivo do número dos casos. No Pará, os casos estão concentrados em Prainha, em Santarém, regiões que também já está havendo uma mobilização, porque, ao contrário da dengue, tem uma vacina extremamente eficaz. Resumindo, férias é alegria, férias é descanso, mas não pode ser relaxamento com a saúde infantil. Férias é também sinônimo de saúde. Se você gostou desse vídeo e queira esclarecer mais alguma dúvida ou fazer algum comentário, nos acione pelas redes sociais.